Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu estou com um vídeo um pouco diferente como vocês viram no título, onde eu vou falar um pouco sobre o Henry dos livros e o dos jogos e no final eu vou falar a minha opinião sobre qual é o melhor entre esses dois. Então se você já se interessou pelo tema do vídeo, fique comigo até o final para saber a minha opinião e não se esqueça de deixar o seu gostei logo no começo para apoiar o canal e mostrar que vocês gostam de vídeos assim. Agora, sem mais delongas, vamos lá! Dentro dos livros nós podemos ver que a sua aparência é de um homem branco com cabelo castanho, além de ser um homem bem alegre e amoroso, pois ele fazia brinquedos para sua filha Charlie. Já dentro dos jogos a gente percebe logo de cara que ele não tem uma aparência física praticamente, e o máximo que a gente chegar perto dele são as fitas cassetes de FNAF 6, onde a gente consegue apenas ouvir a sua voz. Falando da história deles agora, o Henry dos livros é quem praticamente leva essa parte toda, porque foi praticamente dentro dos próprios livros que a gente interpretou o passado dele e conheceu mais sobre ele. Agora nos jogos tem poucas diferenças, como por exemplo o detalhe de Charlie não ser um robô, enquanto na trilogia de livros nós vemos que Charlie era um robô super realista, e também o detalhe é que nos jogos ele está morta enquanto seu pai está vivo, e já nos livros é o Henry que está morto e a Charlie que aparece. Em habilidades a gente percebe que ambos tem praticamente as mesmas habilidades, porque se tratam de um homem bem inteligente que construiu alguns animatronics. Nos jogos foram onde pudemos ver a maior parte dessas criações, como por exemplo os trajes da Spring Lock da Fredbear's Family Diner, que na verdade também aparece nos livros, a Puppet que foi o animatronic criado para proteger Charlie, a filha dele, o Left que foi o animatronic planejado para capturar a Puppet e levar para a pizzeria do FNAF 6. E eu acho que uma das coisas que mais mostram a sua inteligência foi o próprio FNAF 6, porque como nós vimos, ele quis usar um local como armadilha e depois chamar os animatronics para dentro, para pôr fim nesses animatronics no final do jogo, com o incêndio do final verdadeiro. O que depois a gente acabou vendo que não acabou dando muito certo, porque o William Nafton como sempre acabou voltando. E nos livros a gente também pode ver algumas outras de suas criações, como os bonecos e brinquedos que Henry tinha criado para sua filha, e mais tarde, depois da morte dela, ele também fez alguns animatronics humanos para simular o seu crescimento, mostrando ao máximo a capacidade que ele tinha de fazer essas criações. E assim, por causa desses detalhes, eu tomo a conclusão de que, na minha opinião, o Henry dos livros é melhor do que o dos jogos, até porque a sua pouca participação nos jogos fez com que ele ficasse para trás em muitos aspectos. Podemos assim então ver que as criações e outros detalhes relacionados ao Henry dos livros têm muito mais impacto. Eu espero que vocês tenham gostado, e se foi o seu caso, não esqueça de deixar o seu gostei para ver que vocês gostam de ver vídeos assim. Se for a sua primeira vez por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e te convidar a se inscrever e ativar as notificações para não perder mais vídeos como este. Você também pode falar a sua opinião no campo de comentários aqui embaixo desse vídeo, e isso é uma coisa muito legal porque é uma interação entre eu e você que está me assistindo. E por hoje foi isso galera, e até a próxima. Falouz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho